Salve galera, beleza? Halkyminar, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tec. E galera, hoje é praticamente o último capítulo da série onde a gente vai fazer a caverna Tec, galera. É isso aí, vou mostrar pra vocês aqui a preparação, ó, tá cheio de rex aqui. Também já colocamos aqui os troféus, né, do... 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 Pra invocar aqui, né, pra abrir. Caverna. Então bora lá, fazer isso aí. Bora então? Vamos ver o parador. Bora então. Tá, vamos entrar com os rex tec primeiro? E aí? É, já vai botando os rex tec na frente pra dentro já, vai. Alguém já entrou lá. E puxa, vai puxando alguns rex tec na frente. Gente, vai usando o T e vai puxando dois, três rex aí por vez. E vocês estão nos rex. Tá entrando? Ah, que na hora que o... Que chamou sem querer lá, eles foram pra mim. Entrou. Tá, o time aí? É cinco minutos, gente. Chama dois aí, vai com vocês, sempre chama um, entendeu? Entra e chama um, entra e chama um. Beleza, galera. Então, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei a câmera, né? Porque, como a Gabi foi na frente, já fazendo a parte de matar os bichos e tal, eu falei, acho que eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar aqui a câmera e vou explicar pra vocês, porque eu basicamente fiquei andando ali com o porquinho, o caminho todo, puxando todos esses rex que vocês estão vendo aí, né? Então, eu vou dar uma adiantada em algumas partes e vou comentando aqui com vocês, vendo como é que eu fiz aqui pra levar todos os bichos. Porque quem vê o vídeo dela, vai ver como quem for na frente vai matar as criaturas que tem na caverna. E quem que se acompanha aqui comigo, vai ver aí tudo que eu fiz até chegar no final da caverna. Tem que levar muitos rex, tem que levar o porco, tem que levar um monte de bicho. Ou seja, tem tempo, é complicado então, né? Você pode levar até 10 sobreviventes e até 50 criaturas domadas. Até essa parte aí, a gente conseguiu já levar todos os bichos pra dentro e fechar a porta. O grande problema ali é que é muitas criaturas e aquele canto ali é ruim de passar, né? Com bastante bicho, assim. Então, o melhor ali é você conseguir organizar bem o que você vai fazer. Como vocês viram ali, quando a gente abriu, os bichos meio ficaram presos ali e a gente ia perder um tempo com isso. Mas até esse momento deu tudo certo, né? Conseguiu entrar todos aí no limite do tempo. E essa caverna, diferente das outras, não é tipo a dificuldade de você matar o último boss lá e tal. A maior dificuldade mesmo é você economizar o maior tempo possível até chegar no boss. Então, como vocês podem ver aí, a gente tava organizando aí nos rex. Que aí, tipo, a gente teve que entrar rápido e colocou tudo de qualquer forma nessa parte aqui inicial. Como vocês podem ver aí, é tudo bugado. E eu comecei nessa parte aí, puxando um por vez. E aí eu vi que não ia dar tempo de fazer isso, né? Então, como vocês podem ver aí. Ela tá falando pra Gabi, né? Falei, meu, vai já lá na frente, matando tudo. Que eu vou organizando os rex aqui atrás. Outra parte ruim aí, aqui, ó. Na direita, galera, vai ter essa parte de lava. Se o rex cair ali, não tem mais como sair. Ela meio que foi projetada pra o que você fazer aqui... Você não conseguir reverter, né? Tipo, se o rex cair ali, você não tem como tirar. Vamos dizer assim. Tipo, ela foi feita já pra isso. Eu adiantei aqui também. Ó, um rex ficou preso ali. Não sei se eu consegui tirar ele. Acho que eu consegui sim. Deixa eu ver, eu tirei ele. Esse canto aí ainda tem que dar. Pra tirar o rex que cair. Mas tem que ficar bem esperto. Porque, ó, eu fui puxando um por vez. E aí, até aí, tava tranquilo. E tem essa virada aí, ó. Que não parece que o rex pode cair ali. Então, essa primeira pegadinha aí da caverna. Quem for descer, peça muita atenção ali, ó. Bem nessa virada mesmo. Dá a impressão que o rex passa tranquilamente. E vocês vão ver aí que acaba dando um probleminha nessa virada. Então, como ela é larga, tudo. Então, só, tranquilo. Vou chamar os rex e vou passar, né? Olha o que aconteceu ali, galera. Você tá vendo que essa virada é tipo... Eles meio que... Fazem o percurso pra cair ali, ó. Parece que é tranquilo, que não vai ter nada. Mas olha como é um... É uma rampa pra eles cair, gente. Pois essa viradinha é um lugar que vocês têm que se preocupar. Essa parte tem que fazer com cuidado. Olha como é, galera. Tá vendo? Não parece que dá alguma coisa errada nessa virada. Só que ela é muito projetada, cara. É muito projetada pra você jogar seus bichinhos lá embaixo. E eles caem quase no final já lá, tipo, de toda essa descida. Isso que é muito louco, né? Só que não tem como tirar eles dali. Aí eu adiantei aqui de novo. Porque foi ir assim. Eu fui descendo devagarzinho. Puxar um, puxar dois, puxar um, puxar dois. E até essa parte aí, eu fui descendo uma boa parte ali até em outro local aqui que é meio perigoso. Que é onde tem... Esse canto na esquerda também é que eles podem cair. Mas esse canto aqui não é tão pegadinha. É um lugar mesmo que é feito pra você ver o que tá acontecendo, que é ruim de passar e tentar passar com cuidado, né? Vocês podem ver ali que se virar, já era. Enquanto isso, vocês podem ver que a Gabi tá ali na frente e já matando... Tá matando as criaturas ali na frente. Eu achei melhor fazendo essa parte mesmo, né? Eu somente não faço vídeos desse tipo, de... ir assistindo com vocês o que aconteceu. E comentando, né? Um vídeo mais comentado. Mas achei importante porque... Falar depois o que a gente passou dentro da caverna, né? Porque na hora, assim, o que você tá fazendo e... Tem que falar o que tá fazendo junto e pensando o que fazer. Falei, vou comentar esse vídeo porque, né? Pra galera ver aí como é que funciona todo o esquema da caverna. E poder acompanhar aqui comigo como vai ser aí a brincadeira, né? Mas se quiserem ver aí como é que é a aventura em tempo real, passa lá no canal da Gabi que vocês vão ver que... Ela fez tudo a front-line ali. E essa parte aí, então, eu queria olhar com vocês, tá, galera? Essa parte aqui... O que acontece? Era por baixo. Eu pensei que era por cima. Falei até por baixo aqui. Aí eu perdi um tempinho também. Porque eu devia dar a volta... Vocês vão ver o que eu vou dar a volta ali, ó. Vou voltar com todos os bichos e tal. Porque é por aí, ó. O caminho. Tinha que pegar e virar. Pra descer ali. Aí é tudo aquele negócio, né? Vou puxar todos os rex de novo. Pra depois mandar isso pra baixo. Aí eu fiz um negócio meio arriscado, né? Porque eu perdi tempo. Então eu sabia que eu tinha que compensar esse tempo de algum jeito. Então eu falei, ó. Vou tentar já derrubar eles aqui e depois manobrar. Tá vendo, galera? Se vocês perceberem bem, é três caminhos. É um ali por cima. Outro pela esquerda. E esse por baixo que é o caminho correto, tá? Tem que fazer a caverna aí. Tenta não perder esse tempo. Ó, como vocês podem ver... Lembra lá naquela parte bem atrás? Que eu falei da viradinha lá que era feito pros rex cair? Eles caem bem aqui onde eu tô agora. Não tem como puxar eles ali, cara. Aqui de novo. Eu fiz o percurso e agora eu vou ter que... Ó, vocês podem ver que é bem... Aquele cantinho ali é bem alto. Então não tem como tirar eles ali, né? Tá brincadeira de novo, né? Vai puxando rex, puxando rex. Aqui, galera... Eu terminei de passar todos os rex por aquele caminho que eu falei. Eu fui lá, peguei o porquinho de novo que eu deixei lá embaixo. E uma coisa que foi perigoso, que eu levei só um cantinho. Deu tranquilamente, tá? Mas a galera toda aí tá com mais cantinhos e foi mais garantido pra eles por causa disso que não passaram sede, né? Como eu fiz muito o caminho correndo, que quem leva os rex acaba dando bem a pé na caverna, tipo, leva um aí, vai a pé pro outro e tal, o personagem consome estamina e por esse motivo você acaba gastando bastante sede. Quando você consome estamina, gasta sede de personagem, tá? Pra quem não sabe disso. E aí vai gastando muita sede. O Thiago também deve ter gastado bastante sede porque ele tava com... Andando a pé também, né? No caso. Aí é o que eu fiz, comecei a dar soco pro orco porque eu vi que eu ia precisar de água. Aqui, galera, tá um pouco acelerado. Mas esse final aqui, você tem um... Eu fiz o que? Chamei todos os rex e fui só andando com o porco. Eu não corri. Eu fui dando só tapinhas no W. Então é, tipo, quase a mesma velocidade que ele andaria normalmente, assim como eu tô andando agora. Todos os rex me acompanharam sem cair ali na estrada final. E aqui dentro já não tem mais perigo de derrubar os rex. E é só chamar tudo e... E bora, velho. Aí já foram uns 20 minutos de caverna. Mais ou menos. Esse canto, se eu não me engano, não cai. Esse canto na esquerda aí. E aí, meu... É você tentar economizar o tempo, cara. Vocês podem ver aí. Agora é só... Eu só fui andando mesmo até aquela... Uma parte que você vai poder... Invocar aqui, ó. O... A parte, como é que fala? Invocar o boss, né? Não invocar, na verdade, você é teleportado pra onde ele tá. Aí tá... Vamos arrumando aqui os rex, né? Não cai, mas eles ainda bugam. Conhece o rex, né, galera? Você chama ele a 30 voltas e uma andada. Beleza, acho que tá tranquilo aqui. Tô gravando aqui no PC da Gabita, galera. Porque... Já tá Ibicam, tá tudo... Tá tudo certo. Só troquei a cadeira aqui pra vocês não me zoarem muito, né? Vai sair. Eu falei, deixa que eu já tô no porquinho aqui abaixo. E vou invocar aqui o boss. É só apertar ali, né? Não tem mais... Que colocar tributo nem nada ali. É só um botãozinho mesmo apertou, já faz o círculo. E agora aí, vamos pra parte final ali. Onde acontece a briga, né? Aqui, galera, por que eu levei o porco? A outra vez que a gente tentou fazer, eu falei, vou levar o Teresino. Porque o Teresino come bolinho, se cura muito. Como ele se cura bastante, até eu tô com a Crepodge, o Teresino, né? Como vocês podem ver ali no número 2 da minha hotbar. Só que não dá tão certo. Porque a ideia do Teresino é o quê? Ele bate no dragão, porque o dragão gosta de fogo. Ele se regenera muito rápido. E acaba que o fogo não se torna tão letal. O problema é que nessa areia, o fogo do dragão pega em tudo, cara. Então, se só os Teresinos baterem, o Rex vai tomar fogo do mesmo jeito. Então, não façam isso, tá, galera? Não precisa levar a Teresina pra essa caverna. Não recomendo. O melhor mesmo é o porco, cara. Se ele poder levar 2... Se tiver muita gente, leva 2. Porque o porco, ele cura muito. Ele dá conta, entendeu? Lógico que tem que ser um porco imprentado, com uma fome muito alta. Esse porco é quem a gente levou na velha pra caramba. O bicho, sei lá, o bicho tem 6 meses de vida. Eu não sei quanto tempo ele tem de vida. É que esse porco é muito velho. Então, ele tem... Já tava com um level bem bacana. Tá bem upado o porco. Acho que tem uns 80 mil de fome. É um porco bom. Eu recomendo isso. Entre 60 e 80 mil de fome, tá? O que é mais garantido. Não que você gaste tudo isso. Mas é uma quantidade boa aí pro porco curar tranquilamente, sem esgotar a fome dele. Porque esgotou a fome, ele é só mais um Dino. Tipo, ele não tem mais buff nenhum. Então, não tem pra que você levar o porco assim. Sem fome, no caso. Beleza. Aqui é a mesma coisa, galera. Teleportou. Vai andar mais um pouquinho. Tá vendo, galera? O bom é que você dá uma dadinha até os Hex alinhar. Depois que alinhou, isso já pode correr. Porque se você não correr, o Hex vai ficar... Bugando em você, né? Acabar te prendendo. O Gabi tá comentando que essa parte mesmo é bem o fim do jogo, né? Tipo, porque ele acaba... Esse cenário é montado em cima, tipo, pra explicar por que cai drop, por que acontece as coisas. Aí, nessa parte você entende que é tipo, os aliens, eles jogam as coisas lá. Se migram, experimentam, é uma coisa do tipo. Eu não li a história do Ark, tá? Eu sei que é alguma coisa do tipo. E, como vocês podem ver, embaixo, assim, vai ficar o The Island. E todos os outros locais, todos os mapas são controlados por aí, né? Beleza, galera. Então, eu queria explicar até aqui pra vocês, tá? Como funcionava essa parte de trazer os bichos, como eu expliquei no começo do vídeo. Então, vou deixando vocês aí com o final do vídeo. Mostrando aí como é que vai ser agora a brincadeira de matar, né? O Overseeker. E eu descobri também nesse vídeo que eu tava fazendo, que o meu PC deu uma bugada. Tipo, minha mesa, o PC fica em cima dela. E acho que eu bati com ombro, alguma coisa assim. E uma memória RAM, assim, ela deu uma levantadinha. Então, o que aconteceu? Depois eu fui ver no Overseeker, quando eles soltavam os PCAes, tava travando tudo. E aí, essa levantadinha da memória fez que o computador não lesse a memória. Ele entendia que ela tava instalada, porque ela ficou meio na diagonal, assim. Então, ele tava lendo só 8 GB, mesmo entendendo que tinha 16 GB. E isso causava a perda do Oceania. E os lags também, quando o Overseeker soltava um raio. Você vai ver que tá bem lagado quando ele solta esse raio. Então, beleza, galera. Bora pro final aí. Se ele tivesse um escudo, tá vendo que ele tem um escudo? Aham. Contra, contra a arma atira. Olha, ele tá com um escudo, então nem adianta atirar nele. Se ele dá um tirinho agora pra aprender a atirar, pode dar. Ou contra, né? Ele ativa a arma e depois você clica pra atirar, entendeu? Ele ativa a cabeça do bicho. Ó, mata aqui, ó. Você colocou o elemento lá dentro? Você colocou o elemento dentro pra atirar. Nossa. Essa aqui no chão é elemento, né? Dá pra pegar. É, mas ele tá com um escudo ainda. Ah, me derrubou. Esse negócio, quando pega, derruba. Gente, eu fui jogado pra fora do meu rec. Com a bineta de volta. Cadê ele? Ei, meu Deus. Pega pela cor aí. O bicho não bate muito, então... Você tem que atirar, você sabe, né? Quando ele tá assim, nem adianta atirar. Quando ele fica parado. Tipo, depois de um boss, ele faz uma animaçãozinha. Fica parado um tempo. Eu tô apanhando e não acho que o rec. Pega isso aqui, ó. Primeiro na frente... É que o Hulk, o Hulk, o Hulk, o Hulk bateu todo mundo e... Fazer um passivo nele. Se bem, agora ele vai abrir a brecha pra atacar. Ai, meu Deus. Eu só fiz animinha aqui. Nossa, agora tá lagando esse negócio. Vai, vem. Eu fui pra mostrar de novo. Tá, por enquanto é pra aquilo ainda. Vou matando os enforcers que eu botei o rec pra seguir ele lá. Ah, ele tá aqui. É, sim, ele toma dela quando ele tá andando, se não me engano. Todos aqui lá. Tá tudo. Acabou o escudo dele. Quando ele ficar nesse plan, o plan, ele já perde o escudo. Vocês não tão atirando ele quando ele faz isso. Ele fica fazendo esse plan, plan, e depois ele... Mas você tá com o rec de tira pra esse. Você tem que escutar o que ele tá fazendo. Ele vai agirar agora. Agora você pode matar de força. Quando ele começar a parar e botar o escudo e fazer o plan, plan, aí é a hora de você... Ih, ele vai tentar se transformar nem... Eu vou atirar na Brood Mother lá. Gente, mata a Brood, mata a Brood. Gira na Brood, gira na Brood. Não atire na Brood não, não atire na Brood. Que dá danos rex. Eu vou matar ela mesmo. Esse bichinho tá voando. É frio. É que se eu trocar o rapaz da minha... Não, não. Não, não. Você tá muito duro aqui, né? Não, não. Não, não é. Não, não. Não, não. Acho que foi na hora que você caiu, então. É na hora que você caiu, então. Você tem roupa de frio? Não, não. Eu até quis esquentar mais do que a outra. Um pouco já foi. Olha, ele tá fazendo esse barulho, já já ele vai coisar. Ele tá fazendo esse barulho, já o escudo dele vai cair, gente. Essa é a hora de dar o dano nele. Na hora que o escudo cair, você tem que dar tiro de longe, não de perto. A ideia é ficar longe. Nossa, tem muito enforcer aqui atrás. A minha vida, gente. Minha vida tá muito baixa. Você consegue voidar, hein? Consegue. A vida tá recuperando, cara. Será que tem pouca fortitude? E progar da sombra com ele. Pode ir pro outro lugar? Pode ir pro outro lugar, estou mais de novo? É como você faz tempo de monitorar ali. Vai para cá pois dá uma. O Gabi está apanhando para a quadra. Alguém fez o doce aqui com o Miniforce, não é? Mano. É o doce. Tem o Miniforce ali? DRAGÃO! Tem que mesmo. DRAGÃO! Bate o que tem, morde mesmo. Todo mundo morde, morde. Foi a tricca? Tá. Caraca, o negócio é tenso, velho. Não, por isso. Tenso. Não é de boa, o porco cura. Como está a vida de você aí? Você é de boa? TAPO! Não, do Rex. Não, que ele está aqui agora. Você está perdendo toda a vida. Eu não sei porque está perdendo toda a vida, cara. Será que não é porque ela não tem português? E tem nenhuma roupa ali. Não, eu soltou a escopa de... Eu soltou o seco. Tá. Será que está me seguindo? Deve atacar? Olha o bicho! Ali! Então, já vai cair o escudo dele. Vai dando tiro de longe. Vai com a boca. Vai! Pegou também. Não conversation! Pode ficar em força que eu mandei o cuide tacar o bicho. Caraca, ele não pode soltar esse negócio. Esse raio de montar é o mais chato de todos. Pegou. Não consegue, não tá passando. Não precisa de mim. Ah, ele vai virar alguma coisa ou... Vira bicho. Dá tiro nele, gente. Então, mas não tem que chegar perto pra dar tiro. De longe. Você pega um pixel de longe mesmo. Quanto mais longe você estiver, mais difícil ele acertar esse negócio em você. Então nem vai pra cima dele. Agora eu pego aqui. Tá matando em força. Tô matando. Tô matando. Tô matando. Tô matando em força. Tô matando. 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 Eu caí. Parei com os Rex. Alguém tem que me mandar os Rex. Ah, minha perda quebrou. Troca pra a de Roadster. Não tenho. É, eu falei pra todo mundo pegar um... É, mas... Macaco, macaco Tem uma armadura de metal Eu consigo te dar aqui Eu tenho três armaduras de metal Eu vou com o Thiago Você consegue... Cadê o macaco? Tá brigando comigo Sozinho aqui Eu tô preso entre ele E o... Alguém aqui em cima Eu tô isso aí, Gabi Consegue sair daí, Char? Vai voando lá, sei lá Um de vida, gente Um de vida, um de vida, sério Um de vida Come, Tarny Tá, não come Mas você tá só tomando dano de frio Com a roupa normal você toma mais dano ainda Não, mas Tocou com a ca... Dentro do seu Rex Olha que tá faltando algo pra eles Olha que tá faltando algo pra eles Caraca velho Falta uma falta O Macaco vai morrer aqui já Caraca Por que é que é umchos No arco Que sonho Que sonho Que sonho E se eu não Ouque Que sonho Caraca É, pega o tape mesmo do meu e bota o resto do meu. É, eu vou pegar o meu levo. É, mas sim, aquela que você tava do lado, eu tô curando normal. Caraca. Eu tenho só 20 de fortitude. Ó, tem um rex paradão lá. É o dela? É o dela. Toca no deus. É sim, eu tô mandando ela atacar, é que tava longe. É, eu tô mandando ela atacar. É, eu tô mandando ela atacar. Vou botar o raiinho, cuidado. Consegui ficar longe. Já marca o negócio, na hora que ele abre e desce o tiro. É, na hora que ele solta esse raio, dá uma lagada. É tipo, dá muito daninho, sabe? É, eu não perdi nada de vida. Tá vendo? 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 Eu vi dos rex que eu ficava tranquilo, né? É mais ou menos. É, eu fiquei com metade da vida. É que você apanha bastante o macaco aquela hora, né? Os rex que tem, acho que tem rex que ficava por vida aí. É, os rex que são por vida. Aqui, é o ró perpetuo da nossa chuva do俄 motivation. É, o porquinho ajudou muito cara. Dá umaustersinha pra receber um fairway. É, é um circulo. O circo foi embora? É. N yapmış isperador accomplishes. flop. Acabou os tempos? Tá passando sich um circulo e a gente lava o banheiro. Acabou o tempo? Acabou, ganhamos. Nove minutos ainda. Eu morri grey duas min potências ainda. Você vai acabar? Sim. Tá quase 10 minutos. Tá quase morto já. E aí 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 Beleza então galera infelizmente o jogo crachou ele eu o meu e do Thiago crachados E aí Quando terminou ali O boss Tem porque já tinha testado antes tipo no single fazer ele Tinha dado problema e aqui aconteceu isso Infelizmente mas vou mostrar pra vocês agora aqui ó Fala na sobrevivente Qual que era a perna aqui de casa né Fala no Qual que era aqui do Perna beliça Vou mostrar pra vocês aqui o que acontece Quando termina o O boss E aí E aí E aí E aí E aí A brincadeira Isso aí foi azar mesmo Vamos pôr na cama E aí E aí E aí Olha galera Olha como é que ficou o meu implante ó O implante ele ficou com Uma amostra aqui e tal Falando que você conseguiu derrotar o primeiro nível E a mais 5 5 levels extras Então é isso aí espero que tenham gostado Obrigado a todos que assistiram esse capítulo Vou ficando por aqui então é isso aí galera Valeu falou fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.